Música Com alegria te louvamos, Senhor Tu és... Isso aqui, ó Cabeça, igreja Cabeça feio, cabeça Dentro mesmo? Vamos lá Cabeça inteira? É, tudo Do zero. Vamos lá do zero Cabo ruim, hein? Agora eu escuto com de verdade o som, né? Isso Música Com alegria te louvamos, Senhor Tu és digno De receber a adoração Glorificamos Te com nossa canção Aleluia Tomemos sim somente a Ti Com alegria Te louvamos, Senhor Tu és digno De receber a adoração Glorificamos Se com nossa canção Aleluia Tomemos sim somente a Ti Aleluia Aleluia Nosso reino Nosso reino está Não, meio diminuto Meio diminuto, nego Bolinha cortada Meio diminuto mesmo? Não, bolinha cortada Mas de Si, né? De Si Tá de Mi aqui Só a caneta aí Aleluia O que é um acorde meio diminuto? Fala aí Um acorde? Meio diminuto Ele é um acorde menor Acorde menor com sétima Quinta Quinta bemol Aprendeu? Não vai esquecer mais Não vai esquecer mais É um acorde menor Com sétima Com sétima Com quinta Demol Ou quinta diminuta Feio, da onde vai? Da onde vai? Aleluia Vamos feio, vamos feio Mente a Ti Aqui? Não, opa Vamos aí Aleluia depois Aleluia depois É? É Então vai Não, opa Agora Perder em sorte Jesus Cacau, sempre essa convenção Esse Sempre essa convenção de salsinha aí Tá Feio Vamos lá De novo, né? É De novo Bicho, você tem que dar ibope A gente Aleluia Aleluia Nosso reino é certo Ele te descarte Aleluia 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 Toda a hora Encontrada Perder em sorte Jesus Aleluia 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 Toda a hora Toda a hora Perder em sorte Jesus Aleluia 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 Com alegria Te não Vamos, Senhor Tu és digno De receber Adoração Verificamos De houses Nosso Arcançando Aleluia Bebo Às Amém Ó Obrigado.